Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael Pra mais um vídeo do nosso canal Notícias do Fogão Vamos aqui reagir a ESPN Tem alguns espetáculos aí do Casagrande Também tem alguns espetáculos aí sobre o jogo Botafogo e Vasco Do Mauro Betting E muito mais pra vocês Então, ó, tem o Neto também falando sobre Botafogo E como sempre, cravando que será campeão E muito mais Vamos aqui pro vídeo, mas antes, curta, comente, compartilhe Se inscreva no canal E ative o sininho pra receber avisos De cada conteúdo que tem aqui no canal Notícias do Fogão Eu sou o Rafael e bora pro vídeo É, a campanha... Só se ganhar o Brasileiro Ganha? Não Botafogo com 6 pontos não perde mais Ainda que perca pro Palmeiras Tá jogando muita bola esse time, viu, Neto? O que que eles jogaram? Ó, time de 1,80m Veloz, marca forte O Gregory e o Marlon Freitas é impressionante O Alex Telles jogou muito ontem O John, pelo amor de Deus O Zaratio, que é o 10zinho Almada Não, Almada não Olha só Savarino 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 O Zaratio do Galo Segovinha, né? Segovinha Olha só, Segovinha pelo Almada Olha como o Botafogo melhorou Lu, o Veloso O time do Botafogo tem 6 jogos Nós já tava lá em cima Tem 2 jogos que é muito difícil Palmeiras e Internacional Os 2 fora Dos outros 4 Pra mim passa Fazendo 12 pontos Não perde o título É Aí o Palmeiras tem que ganhar os 6 Inclusive do Do Botafogo E torcer pro Botafogo Perdeu um jogo ainda Exato Não é? Exato Essa é a conta Não, a coisa se complicou E o Palmeiras também agora perdeu o saldo que tinha É O Palmeiras tinha 5 gols de saldo Com relação ao Botafogo Agora tá 1 Mas o que o Botafogo tá jogando é brincadeira Os caras tão voando Um não, tá zero Desculpa, tá zero Souza Acho que o Botafogo esse ano leva Libertadores e Campeonato Brasileiro Vai ganhar os 2 títulos 2 títulos o Botafogo Vai ganhar os 2 títulos o Botafogo Também acho Só queria acrescentar uma informação importante 7 jogadores desse atual elenco do Botafogo chegaram de graça Barbosa, Bastos, Alex Telles, Marlon Freitas, Igor Jesus, o Carlos Eduardo e o Tiquinho E o Júnior Santos também Júnior Santos custou 1 milhão E o Savarino que o Souza adora Custou 13 milhões de reais Até duas imensas É verdade, é verdade A gente falava sobre a importância desse jogo pro Botafogo Pra aumentar ainda a distância pro Palmeiras e aumentou 67 pontos O Palmeiras com 61 No Fortaleza fica com 60 O Inter, olha só, que também venceu Vai com 56 Flamengo, São Paulo, que também venceu ontem Contra o Bahia, que tá na sétima colocação Cruzeiro e o Vasco Ali com 43 pontos O Galo na décima posição No Z4 tem Furacão Juventude com Iabá e Atlético Goianiense Isso não mexeu E tem mais jogos hoje também pra gente conversar Direto pro Rio de Janeiro com Rafael Marques Porque a gente vai repercutir muito, Rafa E assim, elogiar esse Botafogo Eu acho que é o trabalho mais fácil Agora a gente já começa a entender E buscando os personagens Tentando achar um ponto diferente Pra analisar E do lado do Vasco O pedido de desculpas pelo resultado Bom dia É isso, Mari Bom dia pra você Bom dia, Marra Bom dia, Albina O fã de esporte Connectado com a gente aqui no Esporte Center É muito fácil, né? É muito mamão com açúcar Falar sobre esse Botafogo, né? Estou aqui na porta do Newton Santos A casa da felicidade do futebol carioca E por que não dizer Do futebol brasileiro no momento Botafogo abrindo essa vantagem De seis pontos em relação ao Palmeiras Com muito mais argumentos Seja do ponto de vista matemático Técnico, psicológico Anímico Tático Não importa Com muito mais argumentos Do que tinha ano passado A essa altura Passa aqui um torcedor nesse momento Da Rua das Oficinas, né? Que é onde fica a entrada da imprensa Gritando fogo, fogo, fogo Porque percebe a nossa participação ao vivo aqui No Esporte Center Botafogo atingiu Com a vitória de ontem Números impressionantes no campeonato, né? É o time que tem mais vitórias com 20 É o segundo melhor ataque Um gol a menos que o Palmeiras É a melhor defesa É o time que menos perdeu É o time que está talhado A conquistar o Campeonato Brasileiro E aí, os alvinegros Já começam a abrir o aplicativo Da calculadora que tem no seu celular, né? E fazem as contas para o título Por uma questão de frequência Tomando como base As últimas edições do Campeonato Brasileiro Neste modelo de pontos corridos Parece que com 76 pontos Um time garante matematicamente o título Significaria para o Botafogo Mais três vitórias em seis jogos Ocorre que um desses seis jogos É contra o próprio Palmeiras No Allianz Parque Por isso que a cautela é um pouco maior Talvez vencendo três jogos E empatando com o Palmeiras O Botafogo possa ser Ao final da 36ª rodada Campeão brasileiro já Por antecipação Mas é realmente um momento muito bom Pelo qual o Botafogo vem atravessando E o próximo adversário é o Cuiabá Sábado aqui no Newton Santos Do outro lado, o lado do Vasco O técnico Rafael Paiva resiliente Assumindo, admitindo que o time Poderia competir mais E aí a gente pode debater várias coisas, né? A expulsão do João Vitor O impacto tático que o Vasco sentiu Com a imposição do Botafogo Nos primeiros 15 minutos E dois gols marcados A falta de mais opções Para o Paiva poder mexer no time Uma certa prisão ao modelo de jogo Que independe da escalação Isso pode estar causando Algum tipo de reflexo Enfim, o debate é muito grande O Vasco está na nova colocação Mira a pré-libertadores Foi beneficiado pela derrota do Bahia Para o São Paulo E o próximo compromisso É o Fortaleza, sábado, fora de casa Mari Bom, a gente vai conversar então Sobre esses elementos do Botafogo E também do Vasco O Botafogo como mandante No Campeonato Brasileiro Ele não perde desde o dia 27 do 7 16 jogos, 11 vitórias 3 empates, 2 derrotas 75% de aproveitamento 28 gols marcados 11 gols sofridos A gente conversava ontem, Bira Aqui no Sport Center Com o Marra, com o Prats Sobre o desenho desse jogo Ah, é um clássico O Vasco tem conseguido montar o time Um pouco mais compacto Não é à toa que o Vasco está na parte Na metade de cima Da tabela da classificação Isso não é tirado da história Porque perdeu para o Botafogo Mas isso diz muito sobre o Botafogo Porque é o líder do campeonato Era um clássico Tem todo o contexto 10 minutos O jogo estava resolvido Sim, e o Vasco jogou muito espaçado Atrás também O Vasco deu muito espaço para o Botafogo Então a gente vê logo nos primeiros lances do jogo Já os primeiros lances do jogo São dois gols Mas o Botafogo tem muito espaço para atacar E se você dá espaço para esse time do Botafogo Ele é um time rápido Um time técnico E é um time que foi moldado Para esse tipo de situação O Botafogo aproveitou muito bem Então o Vasco acho que não conseguiu Fechar os espaços naquele começo de jogo Já estava com 2x0 contra E daí o jogo se perdeu muito Agora o Botafogo Mostrou um poder de decisão De definição, de concentração muito grande Não se deixou levar um pouco Com o clima de clássico Também não perdeu eventualmente a concentração Com o resultado bom que ele tinha tido no dia anterior Com a vitória do Corinthians sobre o Palmeiras Que era uma boa notícia para o Botafogo E poderia fazer até o Botafogo jogar um pouco mais relaxado Vamos construir o resultado Não, o Botafogo acho que até Até pode ter dado uma motivação extra Falou, não, agora é hora de decidir É o tal da girar a faca, né? Agora é hora de abrir 6 pontos A hora de ficar com o campeonato quase na mão E o Botafogo construiu muito bem esse placar Um time que vive um momento de graça de novo E assim, é o melhor time do Brasil no momento Sim É o melhor time Uma coisa que assim, no ano passado Mesmo quando o Botafogo abriu tanta diferença Chegou a abrir 14 pontos de diferença no ano passado Acho que em nenhum momento o Botafogo Pareceu um time tão sólido E jogando um futebol tão convincente quanto esse aí Aquela boa fase do Botafogo do ano passado Teve algumas vitórias que foram assim um pouco no sufoco Um pouco o time que estava bem ajeitado Para aquele momento do jogo Mas não era um time que se mostrava tão superior assim A todo mundo O Botafogo ele dá muito mais medo esse ano Exatamente Esse time parece muito mais superior ao resto E é melhor que o time do ano passado também E é melhor que o time do ano passado Eu achei o seu comentário assim Tão perfeito que eu pensei até em chamar o seu comentário De um comentário savarino É porque agora eu vou falar assim Quando a minha esposa estiver saindo de casa E perguntar E aí? Falando Você está muito savarina Meu cachorro Nossa Como você está savarino hoje É impressionante Você acordou de mau humor ou de savarino hoje? De savarino Acordei de savarino É... Sério gente Você tem... Vou repetir A primeira... Sabe por quê? Porque na segunda-feira à noite teve um clássico Teve um Corinthians em Palmeiras E a gente Acostumado com o futebol brasileiro Acostumado com o futebol mundial A gente sabe que os clássicos Eles são diferentes Às vezes o time está muito mal E o time sobe E o time se enche de força O time toma aquilo como a última partida da minha vida Bom, o Corinthians estava... O Palmeiras não perdia há 12 jogos E perdeu no clássico No clássico de ontem A gente tinha que lembrar que aquilo era um clássico Porque o Botafogo não tomou conhecimento Do outro lado Tem um time bom, gente Tem um time que faz uma campanha boa E que você destacou Que até a distância entre Palmeiras e Corinthians Era muito maior do que a distância na tabela, né? Isso, entre os dois de ontem Na tabela de classificação Não estou falando de pontuação Claro O Botafogo não dá margem Para você ficar tentando uma composição Melhorzinha de cenário É isso aqui A verdade minha é desse jeito Eu vou jogar desse jeito Chega para lá E tente me acompanhar Em algum momento E eu acho que, como o Rafa destacou Acho que tem algumas coisas de elementos de jogo Que dá para a gente conversar Tipo, o lado esquerdo do Vasco Não funcionou E era o lado que mais funcionava no campeonato Com o Piton Com quem estivesse à frente dele As jogadas ofensivas do Vasco Logo depois dos dois gols Saíram duas Até uma atrás da outra Pelo lado direito Com o Mito e com o Paulo Henrique Tem coisas de Característica física do Botafogo Que Meu campo se impõe mesmo Fisicamente Mas Ontem ficou uma diferença No final Para mais de três E deu a sensação, né Rafa Que em um certo momento Que o Botafogo também Opa Começou a Quando ele abre 2x0 com 10 minutos Tem a imagem do Arthur Jorge Até olhando o relógio Até na transmissão Eles destacam Olha Vários gols perdidos Logo depois Nem ele deve Devia acreditar Que com 11 minutos A estratégia dele já estivesse Bem resolvida Mas que é natural também E que isso não aconteceu no jogo Que o time que faz os dois gols Às vezes de cara Ele dá um passinho para trás Ele deixa o outro chegar O jogo pode ter até ficado Um pouco mais morno Mas Não quis dizer nada Para o Botafogo Para a vantagem do Botafogo Rafa É E assim O Antônio de Oliveira Tem uma frase Viu Mari Marra e Bira Que eu uso muito com crédito Que é a seguinte Futebol é um jogo de ação e reação É difícil você Metrificar O quanto de Botafogo tirou o pé E o quanto de Vasco Partiu para cima Nós tivemos a partir do segundo gol Marcado ontem pelo Botafogo Podemos ter os dois Podemos ter percentualmente Mais um aspecto do que o outro É difícil ter certeza Só estando dentro das quatro linhas Eu não acho que Voluntariamente Nenhum time Deixa de Manter a sua volúpia O seu ímpeto Eu acho que o Botafogo Do Arthur Jorge Não se permite a isso Então Talvez ali Acho que há um pouco mais De calma De cautela Você dosa A energia Você pensa Na questão física Os jogos Os do Newton Santos Ele demandam mais Dos times que aqui Enfrentam o Botafogo Tanto o Botafogo Quanto os adversários Por ser um gramado sintético Isso tem uma outra dinâmica São partidas mais velozes Então você tem uma exigência maior Automaticamente O time faz dois a zero Dá aquela tranquilizada Que não é Um desafio ao jogo Embora o Vasco tenha tido Duas chances Logo na sequência E se faz uma delas O contorno do jogo Poderia ser diferente Ainda em relação ao Botafogo A gente fala muito Sobre a qualidade do time E aí o Marra já trouxe aí Essa aplicação Essa maneira mais Digamos Atualizada De utilizar o termo Savarino Associando a algo Muito positivo Eu acho que a gente Não tem como fugir Da qualidade do time O futebol se resolve No campo Mas cada vez mais Eu me convenço Do quão relevante É a confiança Associada Ao trabalho Bem desenvolvido No dia a dia Os gols Que o Botafogo faz Habitualmente Em sua maioria São gols feitos De jogadas Treinadas Movimentos repetidos A exaustão De maneira que O cérebro dos atletas Consiga absorver E que isso traga Um efeito prático De produtividade Os jogadores Já sabem Onde os companheiros estão Existe uma dinâmica Parece um time Programado por chip Pela inteligência artificial Mas não é É uma coisa Fruto De um trabalho Muito bem feito A gente não vê mais treino Lamentavelmente Mas eu tenho O que confessar Para vocês uma coisa aqui Eu pagaria um cachê Para ver um treino Tático do Arthur Jorge Eu acho que aprenderia muito E poderia ter Aqueles documentários Depois Que contam Com os bastidores Se tudo der certo Para o Botafogo Que encaminha Para dar certo No fim da temporada É mais O pessoal fica mais leve Para mostrar também Os bastidores Quem que é o melhor Jogador desse Botafogo Essa é uma boa pergunta Porque não é uma coisa Tão simples assim É um time Como o Rafa falou É um time muito coletivo Eu acho que ele é mais craque Eu acho que ele é mais craque Mas é um time A partir do que faz O Marlon Freitas Bizarro também Pode ver esse Melhor jogador E mais craque Não, não, não Eu digo que ele é mais brilhante Mas por exemplo Para esse time Eu acho o Marlon Freitas Uma engrenagem Tão importante quanto Entende? Eu acho o Gregory Tão importante quanto Sim Não pode repetir então É Eu acho que vai variando Eu acho que já foi mudando Por isso que eu sou preante O Marra está Sentindo um ar para Savarino No momento Savarino Ah, sim Eu acho que inclusive Ele Ajuda A justificar A justificar para o Botafogo Para a torcida E para a gente Para entender O valor do Thiago Amada Porque ele facilita A vida de todo mundo Que está do lado dele Além dele ser um facilitador De um cara que se oferece Como opção Para passe e tal Ele tem sido decisivo Ele está fazendo gol Ele está dando passe Para gol Ele está Então eu acho que No momento Eu não estou tirando aqui Não estou empalidecendo Um centímetro Do Luiz Henrique Eu acho Eu acho ele O craque É isso Mas eu acho que O Savarino Facilita a vida De todo mundo E para o Botafogo Está tudo bem Se você quiser elencar Cinco jogadores Seis jogadores Como o melhor do time 11 Melhor ainda Alguém falou 11 Até porque O torcedor botafoguense O torcedor botafoguense É aquele que conhece Bem a história do clube Sabe que a história Do Botafogo Não era a história De um, dois craques Era uma história De times cheios de craques E que todo mundo Era capaz de decidir Um jogo É claro que Um ou outro Chamava mais atenção Mas o Botafogo Descensão Mas acho que eu fico Com o Rafael Fico com o Luiz Henrique Pelo todo do campeonato Sim É o cara que desde lá Do começo Também já estava muito forte Tem alguns jogadores Que acabaram aparecendo Mas agora Até com o Botafogo É o Igor Jesus Por exemplo Chegou mais tarde Então eu fico Com o Luiz Henrique Por que o lado O lado esquerdo Agora pensando Do lado de quem perdeu Você estava falando Sobre o lado esquerdo Do Vasco Que a gente fez Até aqui Já que o Rafa usou A referência do chip Parecia teleguiado O passe do Piton Para achar o Vellet E por que não funciona? Eu acho que ontem A opção do Jean Davi Não foi Não teve Não deu para explicar Depois Porque ele é um jogador Mais De controle de bola Consequentemente Ele não atacava espaço Não tinha velocidade Para segurar Apoio Ali do Vitinho Jogadas por aquele lado E aí assim Com o passar do tempo Virou um Um território Nulo Teve uma finalização Do Piton No primeiro tempo Teve uma outra jogada No segundo tempo Porque é claro Isso é um jogo de futebol Vai de vez em quando Os times vão criar alguma coisa Mas a diferença De velocidade de jogo De volume de jogo Nos setores Era muito grande E o Rafa falou uma coisa Que condiciona também Como o Botafogo É muito bem treinado E está num outro estágio E está lotado de jogador De um nível superior Em algum momento Depois que você toma dois gols A sensação que eu tive O Vasco eu sei Criou duas oportunidades ali A gente já falou A sensação que eu tive É que Virou uma situação assim Gente Vamos minimizar isso aqui Vamos dar uma acertada Para minimizar Porque senão Vem uma pancada Vem uma pancada E o Vasco já tomou Uma pancada esse ano E ainda assim O Igor Jesus Teve a chance Do 3x0 Teve Ele chutou para fora Tirou demais Não O Luiz Henrique também Aquele Teve dúvida De qual pé Bateria na bola E a bola Vai fraca Ele vai com o pé direito A bola sobe um pouquinho Então eu acho Que o Vasco Teve muita dificuldade De ajuste Se tivesse ali Uma oportunidade De um tempo técnico O Paiva Utilizaria imediatamente Para ajustar O posicionamento E para ver até onde Dá para levar isso aqui Para não ficar No prejuízo maior Mas acho que O lado esquerdo Ontem Tanto que o João Davi Depois sai Então acho que foi Foi pesado Acho que não foi boa É Para o Paiva Vir também pedir desculpa Pelo resultado Ele reconhece ali O momento da atuação Reconhece também Claro O trabalho que é feito No Botafogo Mas não era Para esse tipo de atuação O Vasco Ou para esse tipo De placar O clássico O Vasco Vem caindo já Nesse segundo turno Ele já vinha Numa trajetória É que ele consegue Aquelas duas vitórias Contra Cuiabá e Bahia Que até tiram Aquele sustinho Que começou a aparecer No torcedor De será que a gente Vai entrar numa briga Para não cair O Vasco começou A pensar nisso E o Vasco Do Cuiabá e do Bahia Aproveitou bem Esses dois jogos em casa Contra um time Que está encaminhado Para rebaixar o Cuiabá E contra um time Que vem mal também Que é o Bahia A gente vai falar mais Para frente No programa de hoje E o Vasco Deu uma recuperada E estabilizou Não vai cair Está tranquilo tudo Mas acho que o Vasco Ainda não é que Recuperou totalmente O futebol O futebol De um primeiro turno Em que o Vasco Competiu muito melhor Acho que o Rafael Paiva Fala mesmo Ele achou que o time Deveria ter competido mais Nem competiu Competiu Ficou aquela coisa Não deu jogo Não deu jogo O Botafogo passou o carro Não foi aquele 3x0 Que de repente O Vasco teve suas chances É que daí no final Lá Dois contra-ataques Lá ficou 3x0 Não Foi um 3x0 Tranquilo para o Botafogo Um cara de que foi pouco Exato Acho que o Vasco Ainda precisa recuperar mais O seu futebol Sua capacidade de competir Acho que o Vasco Perdeu um pouco isso Ali nas últimas 10 rodadas Essas duas vitórias Ali contra Cuiabá e Bahia Deram uma mascarada Um pouco nisso Deram uma tranquilizada No torcedor Mas acho que o Vasco Ainda tem trabalho para fazer Para você, Rafa É, eu acho que tem Muita coisa pela frente A gente precisa Suavizar bastante As críticas em cima Do Rafael Paiva Eu acho que assim Os insucessos do Vasco Nesse segundo turno Como destacou aí O Bira Eles tem muito Da participação do técnico Sim Em algumas tomadas De decisão Em alguns jogos As tomadas De decisão dele Não foram as mais adequadas Pelo que o jogo mostrava Mas ele teve sorte E a sorte é um elemento Que faz parte do futebol Como faz parte da vida Mas a gente precisa Suavizar Porque para um elenco Que já é naturalmente limitado Perder jogadores Como o Vasco perdeu Jogadores de lado de campo O Adson O David Gente que Vinha jogando Cumprindo bem o papel tático Principalmente sem a bola Até as presenças deles Davam um pouco mais de tranquilidade Para você ter o Paier Ou o Coutinho em campo Sem tanta responsabilidade defensiva Mas por exemplo Ontem talvez fosse o caso De colocar o Leandrinho É muito fácil ser Engenheiro de obra pronta Mas já que a lógica Do lado direito De ter o Pumita Com o Paulo Henrique Dialogando pelo lado E dobrando marcação Parecia ser o mais indicado Embora o Pumita Na prática Tenha sido muito ruim Defensivamente também No jogo de ontem Podia ser a mesma lógica Do outro lado Quem assistiu o Botafogo E Vasco ontem Viu um time Espetacular jogando bola Que é o Botafogo Do Arthur Jorge Time organizado Muito forte Taticamente Fisicamente Coloca uma intensidade No jogo Que o adversário Fica muito complicado Para segurar O Botafogo Quando sai para o jogo Ele sai com 4, 5 jogadores Desce os dois laterais Ao mesmo tempo Tem mais o Almada Mais o Savarino Mais o Igor Jesus E mais o Luiz Henrique É um time Que ataca Com um bloco maior Ele não está Preocupado Com o contra-ataque Porque ele vai ficar Pressionando lá na frente E não deixa o adversário Sair jogando Com tranquilidade É um time muito forte Na parte técnica também O elenco é muito bom Eu vi o Botafogo Eu vi o Botafogo ontem Muito mais forte Muito mais determinado Muito mais equilibrado Emocionalmente Do que estava o ano passado Na 32ª rodada O ano passado Nessa rodada Ele tinha um ponto A frente do Palmeiras Agora ele tem seis E está jogando Muito mais Do que todos os outros No campeonato Na minha opinião Tem tudo para ser campeão É improvável Que o Botafogo Perca o título Desse ano O melhor Do melhor time do Brasil E também na América do Sul É que agora Nem o Botafoguense Fica ressabiado E ou preocupado Com a equipe O sentimento De confiança Mas não de prepotência Desde mais uma Belíssima festa No Newton Santos No clássico da amizade Contra o Vasco Se viu com apenas 15 minutos De bola rolando no Rio Ou só muito bem jogada Pelo Botafogo Que mais uma vez Fez muito E sufogou o adversário Não deixando o Vasco jogar Um time que Só espetava E espanava a bola Tentava tirar Da própria área Até ela voltar E ser espancado Pelo dono dela Da casa Da festa E da liderança Do brasileiro Uma marcação Pós-perda Feroz do fogão Qualidade Nas jogadas Ensaiadas Nas finalizações Nas chegadas Do quarteto ofensivo Bem coadjuvado Pelo Alex Teles Pelo lado esquerdo E também Por toda a torcida Do Botafogo Em todos os lados Do campo Fora dele 2x0 Acabou sendo pouco Na primeira etapa A expulsão Do João Vítor Para os 42 minutos Deixou tudo mais definido O Vasco até se defendeu Melhor no segundo tempo Num 5-3-1 Mas era um 11-11-11 Do Botafogo E mais tantos milhares Nas arquibancadas E em todo o Brasil Que não tinha Como não virar A segunda etapa Com mais um gol No Júnior Santos Com mais uma grande vitória De um Botafogo Que nem o Botafogo A experiência agora No mercado Nas suas negociações Que trazem jogadores Desconhecidos Ou pouco conhecidos Ou mesmo reconhecidos Para agora reconhecidamente Todo o Brasil e América Aplaudirem em pé Um belo futebol jogado Com uma recuperação Fantástica Anímica Depois da decepção Da temporada passada Com perspectivas reais Mais de duas conquistas A gente ainda não sabe O que vai ser Na Libertadores da América E já imagino O que será no Brasileirão Mas o que ninguém imaginava É que o Botafogo Pudesse renascer assim Tão rapidamente Das cinzas Mas não como o Fênix Renascer como o Botafogo Renascer das cinzas Das meias Para o belo escudo Da estrela solitária Cada vez mais solidária Cada vez mais no céu E cada vez mais firme No firmamento Com mais botafoguenses Podendo olhar para o céu E declamar Hora de reis Eu não vou ouvir as estrelas Como diria o poeta Eu vou ouvir uma bela estrela no céu E uma grande estrela Dentro de campo De um time que desta vez Tem mesmo estrela Para dar Para vender Para comprar Para fazer história É isso aí pessoal Eu acho engraçado O que o Souza Que falou Eu trouxe no último Um dos vídeos aqui Depois do Do Botafogo Ganhando do Vasco Ele falando Logicamente Semanas antes Que não Botafogo Não vai aguentar É o mesmo time sim É o time que Não conseguiu Ganhar do Criciúma E não sei o que Que é o mesmo time Do ano passado E que não aguentou Depois de 14 pontos Na frente Também não ia aguentar Com 3 E não sei o que Agora É campeão Não é Souza Botafogo Será campeão Entendi É muito fácil Ser comentarista De futebol Na televisão Muito fácil Muito fácil Pessoal Fico por aqui Não se esqueça De curtir o vídeo Comentar Compartilhar Se inscrever no canal E ativar o sininho Para receber avisos De cada conteúdo Que pegar aqui no canal Do seu fogão Eu sou o Rafael Um abraço a todos Ótimo dia para vocês E até o próximo vídeo